Olá pessoas youtubéricas Hoje não é dia dos namorados, hoje é sábado dia 10, dia dos namorados é dia 12, segunda-feira Porém eu e meu namorado, a gente é diferentão, resolvemos comemorar hoje Porque eu compro o presente dele, ele comprou o meu, somos ansiosos, entendeu? E aí se eu fico ansiosa, eu quero comer Então pra evitar que eu engoje por causa do presente, porque eu não consigo esperar até segunda-feira Então vamos fazer hoje Eu fiz uma surpresinha pro Igor, se dá pra vocês verem Acho que dá pra vocês verem, né? Eu vou filmar a reação dele, vou filmar ele entrando no quarto, acho que vai ser bem legal Espero que seja, né? Espero que ele goste Ele vai chegar em casa duas horas da tarde Eu fiz até tipo assim, escrevi te amo no espelho Escrevi te amo Na porta Eu tô muito rolando São 1h25, eu vou comer alguma coisa, escovar meu dente, né? Pra não beijar o Mouze com bafo E eu mostro tudo pra vocês Tô filmando com a GoPro Tá manchadinha a tela aí, mas É melhor manchar do que nada, né? Então vamos comigo, fazer uma surpresa pro Mouze Mouze com bafo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Espero que vocês tenham gostado E se inspirem aí Para os aniversários de namoro E próximo dia dos namorados Feliz dia dos namorados Para quem namora O moço ficou bem feliz Eu também adorei meus presentes Eu ganhei o batom da MAC Ganhei aquela mufada de capetinha E ganhei um livro dos 13 porquês E uma cartinha super fofa Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou dê joinha Se inscreva no canal Desculpa aí a configuração da GoPro Eu estava muito nervosa e muito ansiosa E acabei não configurando certo Mas o importante é o momento Ficar registrado Então é isso Amores Obrigada por tudo Tamo junto Um beijo e arrivederci